Falaram um jogo legal É esse mesmo Eu fui Tá forçando o que aí, Luísa? Não, tô elogiando Sua publicidade É nóis, Lulu Saudade que você ficava lá Resanhando com nóis Vamos ir com a senzinha Pra começar Esse jogo, no dia do meu aniversário Esse jogo me viciou, mano Eu gosto desse jogo pra caralho, tropa E eu não tô nem forçando, mano Eu não tô nem forçando Ih, parça Ele vai sair É nóis, tropinha Tamo junto, obrigado Tá dando conexão Já que tá seguindo, mano É nóis, minha tropa Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, caralho Que saudade de fazer o U, mano Eu amo Aqui é GG Primeiro bônus já foi, mano Não, cara Pessimista da porra, cara Porra Petista é seu pai Petista é seu pai, seu bosta Pessimista Pessimista Pô, que um trono tá funcionando Cadê a porra da pilha, mano Por que você não tá usando O meu fone que eu te dei também? Que fone lixo, cara Puta merda, cara Que fone lixo Boa nasceu Boa nasceu Comprei uns bagulhos novos Periféricos novos Vou comprar Eu tenho um fone O mais caro lá O articulado lá é bom, velho O que você gosta aí Que eu sou É da hora, velho Vou te mostrar Eu convido vocês a passarem um dia Pagou o meu tempo Caralho Ah, mãe Que porra foi essa na caô aí? Quem escutou isso, cara? Eu escutei também Vai me lá agora, cara Eu escutei também Que porra foi essa, MD Seu tipo 3 de bosta O que foi, cara? Quem sou filho da... Eu tô no Instagram Fando os stories aqui, velho E quem? Era uma... Uma promoção da Trident Só caso é mó da hora, Yuri Nice! Que foi bom Tá limpeira, caralho Nice Nice o que, cara? Vai passar O importante é passar, cara Cala a boca, mano Começou a botar assim Nice, cara Eu posso fazer desde Quando eu não conheço por gente, cara Você acha que você merece Ganhar 60 mil E um médico perfeito Que faz tudo Ganhar 15? Você acha que você merece Você acha que você merece Ganhar dos 400 mil, Yuri? Eu não ganho 400 mil? Você sabe que eu não ganho 400 mil? É verdade Você tá aumentando Tá aumentando Tá aumentando Tá aumentando Tá aumentando Nem perto de 400 mil Eu ganho um pouquinho mais menos Um pouquinho mais menos Ficou bem meio a meio, né? Ai, começou a militar, Luísa Numa fala Começou Nossa, cara Você tá com que a mulher Você fica, meu Deus Você tá forçando, hein? É, não, Luísa Você tá ligado? Que não é a mesma fita A 40 real, cara Vai tomar no copo Olha o tamanho dela Você vê vermelho Aquele ali Por favor, mano Como é que é tudo? Fudendo Mais esse, caralho Passou 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 Nossa, esse é nice Seu, velho Bora comprar Tem que ir milão agora Tem que ir milão agora Bete bugado Bora, bora 180, 2 de 180 Bete bugado Eu vou comer mais dois chocolates Dia do lixo Fudendo Meu Deus do céu Nossa senhora Entrou fudendo mesmo Esse jogão é incógnita O que é isso, Luísa? O que? Incógnita 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 Ô, Luísa Você abandonou a faculdade mesmo Sem forçar? Não, né Tava lá hoje Amanhã e a tarde inteira Sério? Sério Você quer ser o que mesmo? Engenheira Civil? Não De controle automação Engenheiro civil Foi o que? É Projeta, né Prédio Casa Você quer ser engenheira De tudo o que? Construção Eu faço controle automação Eu posso Tipo Automatizar Eu, por minha conta e risco 200 Eu acho que nem é um assunto assim Sim ou não? Tão interessante Uber Pra mim é bem interessante Porque Luísa, de verdade Eu penso em trabalhar mais seis meses E sumir da internet Pra mim não dá mais Deixa eu ver Uber Gente, eu não tenho nem carteira Nem carro Se eu não arrumar um emprego Mano, tem muita gente Que faz faculdade E depois vira Uber Tem, né? Tem Então é engenheiro Vai fudendo, fudendo É a fama Meu Deus do céu Caralho Não, que podre Pô, um engenheiro bem sucedido O cimian pica no que ele faz Ele deve receber quanto por mês? Trabalhando no Brasil? Um terço do que você recebe Uns 20 30 mil Tá recebendo bem, bem, bem Se for engenheiro de software, depende De sorte? Não Trabalha pro TI, entendeu? Por favor, por favor Mais um, só mais um Só mais um Que nojo, cara De 600, cara Que, 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 que Eu tô forçando? Muito De 200 De 200 e fuja, chat Tá, tá 200 e fuja Beleza Mano, você já parou pra agradecer a vida que você tá levando, Doma? Eu já, mano Tanto é que eu te agradeci no WhatsApp Agradecer é a Deus, né? Agradeço a Deus todo dia Sério? Todo dia Nas suas orações, você ora pela... Aham É melhor Legal Você vai forçar, cara Que isso? Meu Deus! Não, esse cara! Não, porra! E o Shaq falou O Shaq falou lá dentro Eu saí dessa banca, tá? Tá, então é nosso, só Mano, cu, porra! Passa essa porra agora! Ela pegou a do Zé, né? Eu falei Ah, não vai passar, cara Que bizarro! Meu Deus! Não acredito nisso! Passou! Passou! Nice! Nice! Mano, se fosse... Mano, porra! Mano, se fosse vermelho Mano, se fosse vermelho Não ia forrar o mundo, mano Você percebeu que você vai sempre falar isso, cara? Se fosse vermelho Nunca é vermelho, velho Nunca é vermelho, né? Vai! Ah, mano... E qual que pagou o bagulho? Vermelho, 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 vermelho É o verde, né? Foi também Ah, é o verde? Acho que foi Aham É que juntou muito, mano Fodeu E vai passar Pro meu ponto em risco Você não tem parte nesse bônus Nossa, eita, carência Nossa, um pouquinho mais Você não tem parte nesse bônus Não tem risco? Nossa, meu Deus Eu sempre falo isso, cara Cara Nice! É sempre assim Você não tem parte nesse bônus Eu não tenho Fica tranquilo Cara, estamos lucrando 900 reais Você vai vir aqui em casa Batendo em mim? Eu vou na moca e eu te mato Esse piercing de tanto muco Eu dou na sua cara Mas tá bom Eu vou com uma peça Eu vou na sobrancelha E eu fico fazendo assim, ó Eu dou dois na nossa cabeça E fico fazendo assim, ó Isso é preconceito Eu já te falei Eu já te falei Você tem preconceito Isso aqui é coisa feia Eu sou roqueiro Eu gosto disso Vai, vai, escolhe outro aí, cara Passa cal, tropa Eu vou na minha cabeça Eu vou na sua cabeça Obrigado.